Cure o mundo. Em meio a tanta turbulência em nossas vidas, às vezes esquecemos que podemos sempre fazer algo, que podemos dar o nosso melhor para mudar esse mundo em que vivemos. E a canção Heal the World de Michael Jackson nos passa uma mensagem e diz mais ou menos assim. Um lugar no seu coração, e eu sei que é amor. E este lugar pode ser muito mais brilhante do que amanhã. E se você realmente tentar, você descobrirá que não há necessidade de chorar. Neste lugar, você vai sentir que não há mágoa ou tristeza. Há caminhos para chegar lá, se você se importa o suficiente com os que vivem. Faça um pequeno espaço. Faça um lugar melhor. Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor para você, para mim e toda a raça humana. Esta canção nos passa uma mensagem de amor ao próximo. Nos faz entender a nossa real responsabilidade com este mundo que vivemos. E não se importe se os outros não fizerem o que tiver que ser feito, meu irmão. Faça a sua parte. Comece sua transformação interior. E depois, transforme ao seu redor. Seja um exemplo de paz, de alegria e de amor. Emane tudo de bom que existe dentro de você. Faça a diferença por onde você passar. Fará tanto bem para você, quanto a quem estiver por perto. Não se deixe esmorecer com a atitude dos outros. Faça a sua parte. Você não está aqui para mudar ninguém. Você está aqui para melhorar a si próprio. E poderá, assim, ajudar o seu próximo a enxergar que também pode melhorar. Muitas vezes, só precisamos purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes para que façamos um mundo melhor. Que seu dia seja de boas ações. Busque o amor que tem dentro de você. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia. Bom dia.